O veneno O veneno Novamente eu vim pra cantar Sempre com disposição É a baixa dos setenta que eu representar O meu dinete no retorno eu vou mandar Cê liga seu verme safado Que é pra tu nunca desacreditar Disposição, sempre certo até o osso Tô na parada Novamente eu tô disposto Como sempre a falsidade Tá imperando em todo lugar E a porra da inveja Tá sempre querendo nos derrubar Cê liga falso e invejoso Na ideia que eu vou te dar Mas eu sempre bem guardado O teu Jesus e os meus orixás Toda baixada Conheceu minha revolta E no veneno Novamente eu tô de volta Com a porra dos velhos safado Querendo nos atrasar Pode tirar o cavalo da chuva Pois nunca vão me derrubar Salve, salve as quebradas Salve, salve todos os irmãos Quem acha que é fácil seguir essa vida Que tem que ter sempre disposição Salve os irmãos do sofrimento Liberdade vai cantar É só ter fé em Deus Que um dia ela chegará No veneno No veneno Novamente eu vim pra cantar Sempre com disposição É a baixada setenta Que eu vou representar No veneno No veneno Novamente eu vim pra cantar Sempre com disposição É a baixada setenta Que eu vou representar No trevo os manos Sempre estão na contenção Edmar, João, Corleira Betinho, Tiago e o Bolão Baiano e Evandro Bota o fuzil pra cantar É em Deus Irmão, Adressinho Liberdade vai cantar Rua Sexta na parada Cegueira, Neguinho E a Maurício Serinho, Rogério Bota o fuzil O bonde explodiu E vai invadir Adrianinho, Daza e Maninho Os manos tão de Nexel Salve, salve, paraíso Daquilinho e Sétimo Céu A Zerné, Loco, Pedinho Tá na parada Jura, Ezinho Edu e Paulo E também Manu Batata Na Dica 3 Disposição Tá ligado ao comando Tadinho e Batata O tanqueiro representando São do clube, o Rocinha Divinéia, Idade, Capela Morro do Teteu Jura, Progresso Do São Bento é só festa Sabo, oi, Pantanal Mão de Menor, Kiko e Feijão Tia Silvia e Maguila Tá formada a nossa união No veneno No veneno Novamente eu vim pra cantar Sempre com disposição Ela está com 70 Que eu vou representar No veneno No veneno Novamente eu vim pra cantar Sempre com disposição Ela está com 70 Que eu vou representar No veneno Novamente eu vim pra cantar Vim pra cantar Deja pai Tepoca Deja pai Quasto Desta Deja pai Tepoca 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 Tepoca